Criciúma é a primeira cidade do estado a receber o programa Justiça Eleitoral Itinerante. O projeto do TRE Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai passar por mais cinco cidades, divulgando as campanhas institucionais e também realizando audiências públicas com a ouvidoria do tribunal. A Unesc sediou o primeiro encontro do Justiça Eleitoral Itinerante, que contou com a participação de estudantes, professores, juízes, representantes partidários, políticos e comunidade em geral. A Unesc foi agraciada pelo TRE de Santa Catarina, está recebendo esse grande projeto da Justiça Eleitoral e principalmente para os nossos estudantes, estudantes universitários, onde a Justiça Eleitoral busca o enganjamento, o envolvimento e principalmente o despertar do ser cidadão, da cidadania, do nosso compromisso eleitoral nesse momento. E a Unesc, com o seu curso de direito, envolvida nessa missão de formar cidadãos críticos, conhecedores da lei na área do direito, mas também críticos, se propõe e abraça essa ideia recebendo essa grande proposta do tribunal. A proposta do TRE é aproximar a Justiça Eleitoral da população e divulgar as campanhas do tribunal. Trazendo informações a respeito da organização deste grande pleito eleitoral que acontecerá esse ano, trazendo parte da estrutura do TRE para mostrar como nós trabalhamos e também noções de cidadania através de nossas campanhas institucionais. Eleição com participação é eleição sem corrupção, é uma das campanhas. A iniciativa do TRE do Estado é pioneira e visa incentivar medidas de ética e transparência que combatam a corrupção. O eleitor também vai poder contribuir com a fiscalização. Nós temos sete ações específicas e vamos procurar atingir todo o público das eleições de 2018, mobilizando a sociedade catarinense, as instituições públicas, a iniciativa privada, na divulgação de informações de combate à corrupção, de instruções para doadores e fornecedores e principalmente de mecanismos de transparência do financiamento das contas, para que o eleitor possa acompanhar em tempo real a arrecadação de recursos das eleições e, havendo alguma ilegalidade, possa realizar as respectivas denúncias. Os desafios da eleição 2018 também foram discutidos. O presidente do tribunal divulgou o número do eleitorado brasileiro. O país tem 146 milhões de eleitores, 5 milhões só em Santa Catarina. Essa é a maior eleição da história do Brasil. Além do novo presidente da república, os brasileiros vão escolher deputados federais, estaduais ou distritais, senador e governador. O momento em que nós estamos vivendo a primeira eleição, depois dessa mini-reforma que houve. Temos grandes desafios aí pela frente, no sentido de enfrentar um novo modelo de financiamento da campanha, uma eleição com propaganda eleitoral mais curta, é outro desafio, por causa dos prazos que nós vamos ter que seguir, são prazos mais exíguos, e as questões envolvendo também as notícias falsas, as fake news.